No explorador de arquivos do sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, ao se arrastar um arquivo ou pasta, o que acontece depende do destino para onde o objeto está sendo arrastado. Ao se arrastar um arquivo para uma outra pasta na mesma unidade, mantendo a tecla Ctrl e Shift pressionadas, ele, letra A, será copiado para a pasta de destino, letra B será apagado da pasta de origem, letra C terá um atalho criado na pasta de destino, letra D será movido para a pasta de destino e a letra E será enviado para a lixeira. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? Beleza, já vai aparecer na tela aí para vocês e aí nós vamos descobrir a resposta. Vem comigo aqui que eu vou dar várias explicações importantes agora, não só a explicação para a resposta dessa questão, mas outras explicações também, certo? Primeira dica importante, esse arquivo que eu tenho aqui chamado curso.txt, ele está armazenado na pasta aulas, que é uma subpasta da pasta Rodrigo, que por sua vez é uma subpasta da pasta teste, que por sua vez é uma pasta da unidade C. Então, nesse momento, eu sei que esse arquivo curso.txt, que eu estou mostrando aqui, ele é um arquivo, até vou aumentar o nível de exibição aqui para ícones grandes, para vocês enxergarem bem aqui, está aqui, o arquivo curso.txt, ele está armazenado na unidade C. Se eu só arrasto esse arquivo, clicando com o botão esquerdo do mouse, aqui para a pasta concursos, como eu estou arrastando esse arquivo para a mesma unidade da pasta aulas da unidade C, para a pasta concursos da mesma unidade C. Aí ele me diz ali, mover para concursos, e é o que eu vou fazer, vou soltar. Então, quando eu só arrasto o arquivo, sem usar tecla de atalho nenhuma, só arrastei o arquivo na mesma unidade, ele move o arquivo. Ele retirou da pasta aulas, e colocou agora aquele arquivo na pasta concursos, porque arrastar arquivos dentro da mesma unidade move o arquivo, certo? Agora, se eu resolver arrastar esse arquivo para uma unidade diferente, aí é copiar. Por exemplo, se eu resolvo arrastar esse arquivo aqui para a unidade D, percebe que agora, como eu estou tentando arrastar o arquivo da unidade C para a unidade D, aparece ali escrito copiar para picture, que é a pasta que eu estou arrastando, porque arrastar arquivos em unidades diferentes copia o arquivo. E aí eu solto o arquivo, ele foi mantido na pasta concursos, e aparece uma cópia idêntica desse arquivo lá dentro da nossa pasta picture da unidade D. Isso porque, como eu disse para vocês, arrastar arquivos em unidades diferentes copia o arquivo. Então, na mesma unidade move, em unidades diferentes copia, certo? Mas isso, como eu disse assim, eu não pressionei tecla de atalho nenhuma, né? Então, novamente, vou clicar aqui na pasta aulas, que é o que a gente está estudando. Vou pegar esse arquivo chamado cursohoje.docx, e primeiro eu vou arrastar esse arquivo para a pasta concursos da mesma unidade C. A princípio está escrito mover, né? Mas se eu pressionar a tecla control do teclado, se eu pressionar a tecla control, percebe que aquele mover mudou para copiar. Isso porque arrastar arquivos mantendo a tecla control do teclado pressionada copia o arquivo. A princípio está escrito mover, porque eu estou arrastando na mesma unidade. Mas quando eu arrasto mantendo a tecla control pressionada, aí ele diz que vai copiar o arquivo. Beleza, então vou soltar o arquivo e percebi que o arquivo foi mantido na pasta aulas e foi criada uma cópia idêntica para esse arquivo na pasta cursos, certo? Porque arrastar mantendo a tecla control pressionada copia o arquivo, não importa se é na mesma unidade ou unidade diferente. Pois bem, se eu pegar agora esse arquivo chamado cursohoje.docx, aqui da unidade C, e arrastar lá para aquela pasta picture da unidade D, a princípio está escrito copiar, né? Porque é unidade diferente, ó. Estou arrastando o arquivo em unidades diferentes, está escrito copiar. Mas se eu pressionar agora a tecla shift do teclado, percebe que no lugar do copiar apareceu mover, porque quando a gente pressiona a tecla shift do teclado, ele move. Percebe, ó. Como eu estou arrastando em unidades diferentes, ele disse copiar. Mas se eu pressionar a tecla shift do teclado agora, aparece escrito mover, porque arrastar arquivos mantendo a tecla shift pressionada move o arquivo. E aí, então, vou soltar esse arquivo lá na pasta picture e ele moveu o arquivo. O arquivo saiu da pasta concursos e agora o arquivo está aqui na pasta picture. Isso porque arrastar arquivos, vou repetir, em unidades diferentes copia. Mas se eu pressionar a tecla shift, move, que é o que eu acabei de fazer na prática. Pois bem, voltei lá para a pasta aulas da unidade C. Vou pegar esse arquivo chamado aulas.docx. E agora eu vou arrastar esse arquivo mantendo a tecla ctrl e shift ao mesmo tempo. Quer dizer, eu vou arrastar esse arquivo mantendo não só o ctrl, não só o shift. Vou arrastar mantendo a tecla ctrl e shift pressionada ao mesmo tempo, as duas. Quando eu pressiono ctrl e shift, à medida que eu arrasto esse arquivo, apareceu escrito ali assim, criar link em concursos. Percebe, eu estou arrastando da pasta aulas da unidade C para a pasta concursos da mesma unidade C. Mas eu estou pressionando a tecla ctrl e shift do teclado. E aí ele disse criar link em concursos. E aí eu solto esse arquivo e vou lá na pasta concursos, perceber que ele acabou de criar um atalho. Olha lá, diz aulas.docx atalho. Porque arrastar um arquivo mantendo a tecla ctrl e shift pressionada simultaneamente, quer dizer, o ctrl e o shift pressionados simultaneamente enquanto eu arrasto, ele cria um atalho para aquele arquivo no destino. Uma outra forma de criar atalho é arrastar um arquivo, como eu vou fazer agora com o arquivo curso, arrastando para a pasta aulas, mantendo pressionado a tecla alt. Observa, se eu arrastar esse arquivo mantendo pressionado a tecla alt do teclado, ele também cria um atalho para esse arquivo no destino. Olha lá, pressionei o alt, soltei e lá na pasta aulas agora também tem um atalho para aquele arquivo no destino. Então, para arrastar um arquivo e criar um atalho, nós podemos fazer de duas maneiras. Ou eu arrasto o arquivo mantendo pressionado a tecla ctrl e shift ao mesmo tempo, ou eu arrasto o arquivo mantendo pressionado a tecla alt do teclado. Nesses dois casos, ele vai criar um atalho para aquele arquivo no destino. Então, voltando para a questão, a questão disse, ao se arrastar um arquivo para uma outra pasta na mesma unidade, mantendo a tecla ctrl e shift pressionadas, ele, resposta tem que ser a nossa letra C de Canadá, terá um atalho criado na pasta de destino. Porque ele disse que pressionou o ctrl e o shift. Se fosse só o ctrl, seria copiar. Se fosse só o shift, seria mover. Mas como era o ctrl e o shift ao mesmo tempo, ele cria um atalho para aquele arquivo no destino.